O apresentador e narrador esportivo Luiz Carlos Largo recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores nesta tarde. A trajetória de sucesso de Largo, diante das câmeras, teve início na TV Tarubá. Mas quem vivenciou a trajetória da Tarubá se recorda da voz e do rosto que durante 14 anos apresentou o programa Placar Eletrônico, que antecedeu o atual programa Tarubá Esporte. Bom, fico muito feliz com a Comissão de Esporte e Cultura. O Serginho foi meu companheiro, rapaz, de TV Tarubá. O Serginho, ele era responsável pelo áudio, operador de áudio na TV Tarubá. Trabalhamos juntos com muitos programas. E hoje ele é o presidente da Comissão de Esporte e Cultura também, ao Carlinhos, ao Pedro, todos eles. E ao pessoal da Câmara, aos 21 vereadores que votaram todos favoráveis a essa homenagem. Fiquei muito feliz com isso, muito lisonjeado. E só tenho a agradecer a todas as pessoas que sempre estiveram ao meu lado, que fizeram parte da minha história. A TV Tarubá foi onde eu comecei. Então, a TV Tarubá, sim, mora aqui, rapaz, do lado esquerdo do meu coração. A sessão reuniu autoridades e colegas de profissão de Largo. Um deles foi o jornalista Paulo Martins, que representou a TV Tarubá. Apesar do sucesso e de se tornar uma figura reconhecida nacionalmente no mundo do esporte, Largo mantém as raízes em Cascavel. Larissa Mahler, para o Tarubá News. !